Fala aí rapaziada, seja muito bem-vindos ao meu canal, hoje está disponível a prévia da próxima atualização do LoL a 8.11 e essa atualização afetará diretamente os atiradores, tanto itens como runas e algumas mudanças que obviamente eles vão realizar nos atiradores Roda a vinheta aí pra gente comentar Roda Pois é rapaziada, pois é Riot já mudou esse ano os magos, fez uma mudança nos magos, na recuperação de mana dos magos na base de alguns magos, na verdade acho que de quase todos foi feito uma mudança em alguns itens, isso se não me engano foi na atualização 8.9 para 8.10, ainda houve umas mudancinhas agora chegou a vez, não, a 8.8 e 8.9, 8.10 foi feito uma mudança na Jango, enfim, essa 8.11 as mudanças elas vão ser realizadas nos atiradores não tem valores, o que vai mudar, o que vai perder, o quanto que vai ficar, só tem realmente as informações de mudanças, vai ter uma nova runa específica para atiradores, essa runa ela vai chamar chuva de lâminas, ela vai conceder os 3 primeiros ataques básicos contra campeões em combate e recebe velocidade de ataque adicional aquela runa que já existe a agilidade nos pés, inclusive a que eu uso, a principal lá da árvore de runos, ela vai dar menos segurança no início do jogo, ela vai dar menos velocidade de movimento nos primeiros níveis atiradores itens itens, 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 vai ter item itens novos, um item novo na verdade para atiradores gome do infinito, vai ocorrer uma mudança, vai ter uma atualizada aí no gome do infinito Para quem não conhece, gome, 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 vamos aqui no logo. Olha só, o gome do infinito é esse item aqui, o gome do infinito, ele vai ser mudado. Atualmente ele causa dano adicional, a passiva, de acerto crítico. Aumenta em 50% o dano adicional de acerto crítico, aumentado em 50%, vai ser removido e vai deixar de conceder chance de acerto crítico e vai deixar de aumentar o dano dos acertos críticos. Isso não vai existir mais. Não sei como vai ficar, não tem nenhum valor aqui. Vai ser removido esse item aqui, não sei se vai ser somente da árvore de construção do gome do infinito, ou se ele vai ser removido definitivamente da loja. Mas tem a informação que esse item vai ser removido, a capa da agilidade, removido. Não, ela vai ser realmente removido, gente, galera. Esse item aqui vai ser removido da loja, não vai existir mais. Um outro item que vai receber uma mudança, itens de acerto crítico, é esse aqui. Esse item aqui, ele vai custar mais e a chance de acerto crítico não surgirá tão cedo na rota, tá? Você vai ter um custo maior, acredito que vai ser mais que 1.200, é óbvio. É claro, né, que vai ser mais que 1.200, que merda que eu tô falando. Ele vai, ele vai, a chance de crítico vai surgir um pouquinho mais, é, mais tarde do que ocorre atualmente no game. Tá? Vai ter um novo item, esse novo item vai ser chuva de canivete. É, o básico dele é da passiva, que os primeiros, é, acertos serão mais fortes. Depois, é, subsequentes, os, os, acertos subsequentes serão mais rápidos. É isso que eu tenho pra falar. É, é, desse item. É, é, passiva única, vai ter 2. Se você não atacou recentemente, seu próximo ataque básico será um acerto crítico, tá? E, um outro, passiva única, quando você realizar um acerto crítico, recebe um breve aumento de velocidade de ataque e velocidade de movimento. É o que eu falei lá no, no início. O primeiro acerto vai ser mais forte, que é a primeira passiva. E, os acertos subsequentes, é, vai realizar um acerto crítico aí, velocidade de ataque e de movimento. Esse novo item se chamará chuva de canivete. Vamos ver se tem aqui. Não, é óbvio que não tem, né? Mas, aqui, eles já estão pré-programando. É, deixa eu tirar o filtro ali. Vamos ver se já, não, não tem. Que, às vezes, tem, né? É, um outro item que vai ser atualizado é o colhedor de essência. É esse item aqui, ó. O colhedor de essência. Ele vai ser atualizado. Vai ser removido dele também a chance de crítico. Vai ser removido dele ataques básicos, deixam de restaurar parte da mana máxima, removido. E deixa de conceder redução do tempo de recarga com base na chance de acerto crítico. Então, a restaura 3% de mana máxima. Não vai existir essas três passivas aí. Vai ser removida e vai ser duas novas passivas. Ele vai, ele vai, atributos. Ele vai dar mais dano de ataque. Não tem um valor. Ele vai dar redução do tempo de recarga. Acho que ele não dá, né? Não dá. Ele só dava 70 de dano de ataque. E mais 20% de acerto crítico. Ele vai dar uma porcentagem aí que ainda não tá, não tá discriminado aqui. Mas ele vai dar uma porcentagem de redução do tempo de recarga. E ele vai dar mais mana também. Vai ter três atributos pra esse item. Eram dois, né? Eram dois e agora vai ser três. Passiva, os novos, né? Novos atributos pra passiva desse item. Os ataques básicos vão restaurar parte da mana perdida. O outro, a outra passiva. Após conjurar sua ultimate, seu próximo ataque básico, considerar a velocidade de ataque adicional por tempo moderado. Durante esse período, ataques básicos restauram, restaura parte do tempo de recarga de suas habilidades. Com exceção, é claro, da ultimate. Mudado aí, esse colhedor de essência. Não vai ser mais, não vai ser mais, é... Item, né? Pra acerto crítico. Tanto é que ele tá aqui no filtro, ó, de acerto crítico. Ele tá aqui, não vai ser mais. Ele vai ser um item de filtro de dano aqui. Se você colocar aqui no filtro dano, ele vai tá aqui. Embora ele... Ele tá dano, né? Ele tá 70 de dano. Mas não vai ser duplo, ó. Dano e acerto crítico, não vai dar mais acerto crítico. Olha só. Dano depois dessa mudança. É... Um outro item que vai ser atualizado. Deixa eu até colocar ele aqui. Esse aqui é dano... Esse daqui... É esse aqui mesmo. É, lembrança do Lorde. É, lembrança do Lorde. Vai ser removido. É... O aumento de dano contra inimigos com a vida máxima do que você. Então, não vai causar mais dano. É... Com inimigos que tiver vida maior que você. Isso aí vai ser removido. E... A nova passiva aí. O último sussurro. O último sussurro. É... Recebe uma grande quantidade de penetração de armadura total. Muito legal. Ele, na verdade, já é um item contra tanque, né? Que ele... Ele causa 35% de armadura... De penetração de armadura adicional. E esse daí, ó. De 20% de dano físico contra campeões inimigos com vida máxima. Isso aí vai ser removido. Essa é a primeira passiva ali. Aí eu não sei se... Eles vão mudar... Parece que eles vão mudar somente essa última aí, ó. O último sussurro. Vai receber uma grande quantidade de penetração de armadura total. Acredito que esse valor aí vai ser aumentado. Mais 35%. Acredito que vai ser aumentado isso daí. Não fala aqui. É... O último sussurro, que é esse item aqui. O último sussurro. Agora também concede penetração total. Aqui era o quê? 30% de penetração adicional. É a taxa de toda mudança para a construção desse item. Do... 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 bem provável que vai ter também a mesma passiva ao invés de penetração adicional ela vai dar penetração total mas tudo vai depender desse item aqui e o que eles vão colocar aqui também eu não sei se vai ficar só isso, conforme eu falei espada do rei destruidor, destruído ela vai ficar mais barata, sedenta por sangue também vai ficar mais barata espada do rei, espada, 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 espada essa aqui, ela vai ficar mais barata mais barata, mais barato né barata é o inseto, mais barato a espada vai ficar mais barata e a sedenta também sedenta por sangue vai ficar mais barato anjo guardião, você vai ficar mais parrudo enquanto constrói é bem provável que eles vão colocar mais itens aí para a construção do anjo guardião que atualmente é somente esses três itens básicos um cronômetro, quebrado um coraço de pano e a espada gpc para fechar ele bem provável que eles vão colocar aqui um item mais parrudo né igual, digamos aqui não um item básico, vai ter que fechar um sub-item para fechar o item um item, sub-item e a build fechada esse aqui vai ficar mais parrudo não tem nenhuma informação aqui das mudanças a mandíbula de mal-mortes mandíbula, mandíbula é aquela que causa dano geralmente você faz quando você pega tá lutando contra mago né, porque ela causa dano e também te dá resistência mágica esse item aqui que eu tô falando ela vai causar mais dano ela vai te deixar mais resistente contra AP e o escudo de dano mágico não escala mais com a resistência mágica o escudo do dano mágico não vai escalar mais com a resistência mágica tá, é isso tem pra falar desse item aí então vai ser mudado também todos os campeões atiradores né eles vão ficar mais fracos no início mais fracos olha aqui campeão olha aqui eles são geralmente papéis né a maioria deles Ashe é Sivir o rato são geralmente papel então eles vão ficar mais papel no início do jogo eles vão ter menos 5 de armadura eles vão ter menos 2 de regeneração de vida base e entre 6 mais 6 e mais 15 de vida base campeões sem dano de cutucada ficam com valores maiores eles vão ganhar mais 6 de crescimento de vida é óbvio que toda mudança tem um equilíbrio né eles vão equilibrar o dano de ataque que é o DDA no início do jogo eles vão ficar mais fraco no início e vai ficar no final mais forte menos DDA no início e mais no final então vai ser menos 4 de dano de ataque no início do jogo e vai ter um crescimento aí de mais 0,7 por nível tem uma observação aqui a partir da atualização 8.11 se você errar o último golpe em uma tropa por 4 ou menos isso contará como um acerto mesmo assim vamos retirar as rodinhas da bicicleta aos poucos nas atualizações seguintes é isso aí gente a prévia da atualização 8.11 vai estar focada aí 100% nos atiradores e nos itens dos atiradores as runas a runa acho que nem precisa mostrar né porque eu vou mostrar a runa aqui que vai ser mudada vai ter uma nova runa e uma uma delas vai ser mudada é essa aqui tá gente essa aqui vai ser mudada ela vai dar menos segurança no início do jogo menos velocidade de movimento nos primeiros níveis e menos poder de cura do nível 1 ao 18 tá menos poder de cura nos níveis 1 e 18 mas menos entre eles é esse que tem aqui que vai ser modificado essa runa e vai ter uma runa nova chamada chuva de lâminas é óbvio que não tá aqui né mas aqui dentro vai ter mais uma eu acredito que vai ser aqui ou aqui dentro não sei né dentro dessa árvore aqui de precisão vai ter mais uma runa nova não tem nenhuma informação de remoção que se houvesse uma remoção de alguma é óbvio que ia entrar no lugar mas não tem nenhuma informação de remoção e sim uma adição uma nova runa é isso que eu tenho pra falar eu não sei quando vai ser atualizado eles vão colocar nenhuma informação aqui do dia que vai ser essa semana aqui é a semana do clash tá aí ó essa semana que entrou o dia 20 é só o dia 27 7 dias eu não sei se eles vão mudar é bem provável que eles não vão mudar é nessa semana vai ser só na outra semana tá é isso aí que eu tenho pra falar deixa eu ver aqui se tem alguma informação não não tem realmente nenhuma informação da data prevista aí pra entrar as atualizações e eu espero que tenha alguma mudança aí legal quando eles fizerem as alterações desse ano pra suportes que é a line que eu gosto de jogar no suporte espero que eles tenham pensado em alguma coisa boa pro suporte agora é a vez dos atiradores lembrando que falta fazer mudanças ainda né em alguns campeões da jungle na jungle eles já realizaram algumas mudanças o 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 foi mudado o barão ficou mais forte ficou mais teve um pouquinho mais vida né é alguns alguns é bichos da selva também foi feito uma mudança uma adaptação e blá 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 então falta eles realizar uma mudança nos campeões no top e depois dessa atualização aí dos atiradores falta o suporte suporte top dos campeões da jungle é isso aí que tem pra falar te falei muito falei muita merda falei muito demais é isso aí eu vou ficando por aqui um abraço se você não for inscrito no meu canal se inscreve eu faço um vídeo aí praticamente quase todos os dias é isso aí um abraço um beijo e até a próxima boa sorte aí no clash copia copa de demacia fui tchau tchau